Pessoal, vocês viram o quanto é fácil, mas daqui a pouco um olhar mais atento vai ver mas esse cara aqui, o Glyph aqui ficou muito junto, aqui o login, vejo que não dá nem para identificar aqui direito de tão grudado que ele ficou, se você visualizar isso aqui no celular, até no celular que tu vai ver que ele ficou juntinho, então como faz para corrigir isso aqui? Dali a pouco o que tu vai fazer? Aí o cara olha para isso aqui, bom, o cara é espertíssimo, ele pega, bom, o cara domina CSS, então o cara vai lá e cria um negócio para separar e bota uma classe, na verdade pessoal, tu pode simplesmente vir aqui e fazer isso aqui, vem aqui, dá um espaço aqui, certo? E está separado aqui, está separadinho aqui, beleza, na verdade eu vejo que é tudo questão de você realmente pensar, né pessoal? É tudo realmente questão aqui de você pensar, deixa eu deixar só um aqui, só um espaçozinho aqui, tudo é questão de você realmente pensar, ok? Vai funcionar perfeitamente, então às vezes não precisa fazer milho e uma coisa para você fazer uma coisa simples, está certo? Às vezes a solução é tão simples quanto o que tu quer fazer, está ok? Muito bem, outras coisas aqui que eu poderia estar mostrando, por exemplo, vejo que ele está lá no topo, né? Ah, mas de repente o cara resolveu colocar esse cara aqui na esquerda, aliás, no bottom aqui, certo? Só o fato de fazer isso aqui, ele já mudou lá para baixo, estão vendo aqui? Ok? Então, eu nunca vi um site assim, né? Enfim, mas está aqui, se precisasse fazer, está aqui, vamos deixar aqui no topo aqui, que é o lugar dele, né? Agora sim. Agora, para nós meio que finalizarmos a parte aqui de navegação, aqui de menu, eu vou supor que aqui no meio você gostaria de botar alguma coisa de pesquisa, certo? Pode, poderia fazer, vamos lá, vamos botar alguma coisa de pesquisa. Mas eu vou botar esse aqui, entre o cursos e o inscrever-se, mais ou menos aqui no meio, tá? Então, vamos vir aqui e vamos colocar um de pesquisa, então. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ele, para mim usar pesquisa, então, ele vai ter que enviar uma pesquisa para algum lugar. Então, a gente vai ter que usar um formulário para fazer isso, tá? Vou botar aqui um class aqui. Vai ser, então, um formulário que vai sair no navbar, então navbar da form, certo? Por quê? Porque está dentro do navbar, então a gente tem que usar ele, tá ok? Para que ele funcione aqui perfeitamente. Já vamos fechar esse cara aqui, esse meu formulário. E aqui dentro, o que vai ter, pessoal? Vai ter um botão aqui de pesquisa, tá ok? E um campo para o cara digitar, o que ele quer pesquisar. Então, vamos colocar isso aqui em um container, div aqui, e vamos colocar aqui um class aqui, que vai ser um form group. Um form group, form group, ok? Já vamos finalizar essa minha div aqui. E aqui dentro, vamos botar tudo o que a gente quer ter aqui dentro dela. Então, o que nós vamos querer ter, pessoal? Vamos botar aqui um input, tá? Que vai ser, então, do tipo text. Isso aqui, né? Isso aqui a gente trabalhou muito já nas minhas aulas aqui. Aqui a gente vai botar um class aqui, que vai ser o form control. Form control. E vamos colocar aqui um placeholder aqui, para aparecer o que o cara quer placeholder. Então, pesquise. Digite algo. Digite algo para pesquisar. Digite pesquisa, enfim, né? E aqui a gente pode estar colocando aqui também um botão. Vamos botar aqui um botão. Ok. Vamos botar aqui, vai ser do tipo submit, type. Submit. Vamos enviar essa minha pesquisa. Essa minha class aqui. Para saber, então, o que é um botão. BTE, né? E a gente pode escolher que tipo de botão. Vamos botar aqui um BTE, né? Botar aqui o default mesmo, tá? BTE simples aqui. E aqui, então, pesquisar. Ok. Vamos testar aqui, para ver como é que vai ficar. Olha só. Está vendo aqui? Está aqui, então. Eu vejo que ele ficou um pouquinho estranho, esse cara aqui, né? Ficou um pouquinho estranho. Então, vamos melhorar aqui. Deixa eu tirar esse botão aqui. Deixa eu botar esse cara aqui fora. Tá, botamos esse cara aqui fora. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui. Tá. Aqui não mudou nada. Vamos vir aqui e vamos jogar ele aqui para a esquerda. Aqui no meu formulário mesmo. Navibar. Left. Ok. Vamos jogar ele aqui para a esquerda. Certo? E, ó. Só o fato de fazer isso aqui, ele já melhorou aqui. Estão vendo aqui? Então, são coisas simples, pessoal. São coisas simples, tá? Mas que se você não sabe, você acaba tendo aí uma bela de uma dor de cabeça, tá ok? Então, essas classes aqui, colocando elas, elas vão se ajustar aqui. Tá ok? Olha só. Beleza. Vamos vir aqui. Claro, pessoal, que se você for pensar aqui, vou criar alguma coisa para celular. Aí, tem um pesquisar aqui, tem um botão aqui. De repente, a gente poderia mudar esse cara aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, a gente poderia fazer o seguinte. Por exemplo, ah, eu não quero... Vamos mudar esse exemplo aqui, tá? Para a gente colocar, em vez do botão, botar um glyph. Veja que a gente já mostrou aqui para vocês antes aqui a questão desses glyphs aqui. Eu tenho aqui os glyphs de pesquisar. Se não me engano, é search. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um F13 aqui. Search. Aqui, tá vendo aqui? Esse cara aqui, eu poderia usar esse search aqui, tá? Dentro dele. Então, exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Vamos copiar ele. E vamos botar esse código aqui. Acho que fica melhor, tá ok? Então, olha só. Aqui no meu form class aqui, a gente mantém a mesma coisa. Nesse div class aqui, eu vou mudar aqui agora para, em vez de form group, eu vou colocar input group. Certo? É um input group. Só que aqui, esse cara aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir uma nova div para a gente colocar esse glyphzinho aqui. Ok? Então, vamos abrir uma div aqui. Já vou fechar essa div aqui para mim. E garantir que eu não vou esquecer dela. E vamos colocar aqui um class aqui. E vamos botar exatamente aquele. Vai ser um botão, certo? Um btn aqui. Podemos definir, então, que vai ser um default. Um btn default aqui. Btn default aqui, certo? E o type submit aqui. Aliás, perdão, aqui eu inverti as bolas aqui. O div class aqui vai ser um input group. Aqui, vai ser um input group aqui. Btn. Só fecho aqui. E aqui sim, é que eu vou botar esse botão aqui dentro dele. Deixa eu dar aqui um ctrl x aqui. Botamos o botão aqui. E a diferença é que eu não vou ter esse pesquisar aqui. Está vendo aqui? Eu não vou ter esse cara aqui. Ao invés disso, aqui dentro dele, eu vou botar aqui um i. Está aqui um i aqui. E vou colocar aqui aquela classe lá. Que foi lá, que é o glyphicon. E aquele nome lá. Como é que é o nome dele mesmo? Deixa eu copiar ele aqui. Colocar ele aqui. Olha só como ficou fácil. Ok? Pessoal, é só isso. Só tenho que finalizar ele aqui agora. Vamos testar ele aqui. Olha só. Olha só que interessante. O cara quer pesquisar pornery. Tem um botãozinho aqui. O cara vai clicar. Claro que aí eu tenho que implementar a parte da programação. Que isso já é a parte do back-end para ele fazer a pesquisa. Mas está aqui então. Aqui implementado aqui no menu. A parte de pesquisa funcionando perfeitamente. Ok, pessoal? Legal e fácil demais, né? Show de bola. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.